Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar Bom domingo, irmãos e irmãs. Celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa, chamado também do Bom Pastor. No Evangelho de João, hoje Jesus nos diz Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no reudio das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E também no final, continua Jesus, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Isto significa uma coisa muito importante, que é indispensável passar por Jesus, se queremos ser bons cristãos e cristã. Não tem outra forma. O ponto de referência principal é o próprio Jesus. A sua vida, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de estar com os outros e junto com os outros. Se nós não decidirmos de entrar por esta porta, a vida de fé será difícil demais para nós. Não poderemos entrar numa verdadeira vida de fé. O que é que São Pedro diz na primeira leitura? A homilia que lhe faz o discurso, que lhe faz a multidão, quando eles perguntam o que é que nós devemos fazer, Pedro respondeu, Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não se faz referência ao ritual do batismo. Se faz referência ao sentido mais profundo do batismo, que é sermos mergulhados na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Para chegar a uma profunda comunhão com Jesus. Nós não podemos pensar que o nosso batismo nos dê a salvação sem nos unir ao longo da vida toda ao próprio Jesus. O batismo não é questão de meia hora. O batismo é comunhão com Jesus na vida inteira. Então o que é que Pedro quer dizer àquelas pessoas e a nós hoje? Que é inútil gridar as verdades da fé, se não soubermos viver como Jesus, em comunhão com Ele. Se Ele se aproximou, nós não podemos nos afastar. Se Ele cuidou, nós não podemos ficar indiferentes. Se Ele perdoou, nós não podemos condenar. E se Ele serviu, nós não podemos querer mandar. Se Ele uniu, nós não podemos dividir. Se a nossa vida for diferente daquilo que Jesus fez e falou, de que adianta dizer que somos cristãos e conhecer todas as verdades e as regras da nossa fé? Pedro dizia àquela multidão, Vós o crucificastes. E da cruz Ele nos perdoou. Para nos dizer o quê? Que a sua grande força é o amor. E que a estrada para viver, para chegar à vida verdadeira, é este seu amor. O que significa, então, converter-nos e receber o perdão dos nossos pecados? Deus, se eu olhar para este pastor, se eu olhar para o Jesus crucificado, que me perdoa, e que este Jesus crucificado é constituído por Deus Senhor e Salvador, se eu reconheço que Deus é amor, então eu entendo que o pecado não é aquela pequena coisa que eu faço de vez em quando, mas que toda falta de amor é pecado. Porque quando eu nego o amor e me nego a amar as pessoas, e prefiro a distância, e prefiro o engano, e prefiro a violência, nego Deus amor. E faço de um falso pastor, que pode ser o meu orgulho, que pode ser o meu egoísmo, que pode ser qualquer outra coisa, eu faço dele o meu pastor. Mas é um ladro, é um assaltante. O pecado, se for o que os outros fazem, porque não respeitam as minhas ideias e as minhas regras, e eu fico feroz em condená-los, então, qual é o Deus que eu conheço? E que Deus está seguindo? Eis, pois, o apelo que Pedro faz à conversão é a seguir o verdadeiro pastor. E é o que nós também somos chamados a acolher hoje, na nossa vida e através da nossa vida. Vamos meditar por um momento. O que Pedro dizia, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. É este Jesus que não voltou atrás, diante da cruz, que foi constituído Senhor e Salvador, e não o outro Jesus. Então, hoje, nós queremos rezar, neste dia, de um jeito especial, para as vocações, e dentro das vocações, as vocações de especial consagração para a vida religiosa, ou presbiteral. Se todos nós somos chamados, por um lado, a seguir o bom pastor, somos chamados, por outro lado, também, a indicar o caminho para tantas pessoas que vivem conosco, através do testemunho da nossa vida. e a alguém que é chamado a fazer presente, através da sua vida, também, Jesus como bom pastor. Então, vamos rezar hoje, não somente porque muitos jovens, muitas pessoas, escutem e acolham esta chamada do Senhor a repetir na sua vida as funções do bom pastor. Mas, rezemos, para que estas pessoas, este jovem, saibam escutar e contemplar Jesus, escutar a sua voz, contemplar o seu amor, desejar de se unir profundamente a ele, para poder repetir depois, nas suas vidas, os jeitos e as posturas do verdadeiro pastor. pastor. Os operários são poucos, dizia outro trecho do evangelho. Poderíamos dizer os verdadeiros pastores são poucos. Todos nós devemos melhorar. Todos nós devemos nos converter. Todos nós somos chamados a fazer a experiência do verdadeiro pastor, a nos perguntar o que é que eu devo fazer, sem confiar demais naquilo que eu fiz, mas o que é que eu devo fazer contemplando o amor de Jesus, a fim de que eu possa segui-lo e possa ser também uma luz e um pastor para aqueles que querem encontrar o Senhor e querem seguir o Senhor. Então, que a nossa oração seja forte, a fim de que todos aqueles que são ou serão constituídos pastores dentro do povo de Deus, possam exercer do jeito certo o seu serviço, o seu ministério para o bem e para a felicidade de tantas pessoas que em Jesus querem encontrar a vida e a vida verdadeira. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar